Seguindo então com os nossos estudos do livro Obsessão e Suas Máscaras, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Terapêutica e profilaxia. Em geral, 90% dos casos de obsessão são problemas dolorosos e intricados. E isso porque a grande maioria dos seres humanos tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Isso está no livro Missionários da Luz, com comprometimentos imensos perante as leis divinas. A falta do sentimento sublimado do amor faz-nos reféns de nossas vidas pretéritas, estacionários contumazes nas zonas cerebrais instintivas a recapitular lembranças menos dignas, em geral, na companhia dos que ferimos e magoamos. Somos ainda seres nos estágios inferiores da evolução espiritual. Por tudo quanto vimos nessas páginas, estudando a série André Luiz, é fácil concluir que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu. Isso está no livro Paz e Renovação. Eu lembro a todos que toda a série André Luiz está lida e comentada aqui no canal e pode ser encontrada com facilidade através da playlist. São os primeiros arquivos. Continuando. Isso porque sabemos que a prece, a fluidoterapia, as reuniões práticas de desobsessão, constituem menos meios importantes utilizados no combate à obsessão. Mas só a renovação moral, que inclui estudo, reforma íntima, exercício constante no bem, podem produzir resultados efetivos no campo da desobsessão. Kardec enfatiza o valor da prece em todos os casos negativos de influenciação, reconhecendo-a como mais poderoso auxiliar contra o espírito obsessor. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Agostinho, ou Santo Agostinho, também prescreve para aqueles que estão atacados por obsessões cruéis, um remédio infalível. A fé, o olhar dirigido ao céu. Isso está em seu capítulo 5. A prece é um dos mais sublimes produtos da fé. Através dela, onímonos a um manancial de onde promana toda a força superior. É importante a utilização do passe como instrumento terapêutico desobsessivo. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é transfusão de energia psíquica, como a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, e os elementos psíquicos o são no reservatório ilimitado das forças espirituais, esclarece Emmanuel no livro O Consolador. Jesus impunha as mãos entre os enfermos e sofredores, inclusive os endemoniados, curando-os de seus males. Os apóstolos adotaram também essa prática. Na fluidoterapia, utiliza-se como complemento a magnetização da água para favorecer os pacientes. A reunião prática de desobsessão, onde socorre os desencarnados sofredores, pode ser comparada a uma clínica psiquiátrica, funcionando em nome da bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ressata Efigênio S. Vitor, no livro Vozes do Grande Além. Em Pedro Leopoldo, no grupo Meimei, funcionou durante várias décadas uma clínica desses moldes, tendo Chico Xavier como um dos médios colaboradores. Emmanuel apresentou importante estatística, com os dados obtidos em dois anos de atendimento neste posto de atendimento, demonstrando uma vasta folha de serviços. Em 206 sessões práticas, foram socorridos cerca de 1.500 companheiros desencarnados em diferentes gradações evolutivas. Isso está no livro Vozes do Grande Além, em Instruções Psicofônicas, aderido ao final. Vale a pena estudar e refletir sobre esses dados. O livro Desobsessão, da série André Luiz, é indispensável para quantos desejem dedicar-se à organização de sessões dessa natureza com segurança. Nos Centros Espíritas do Brasil, dedicados à tarefa de assistência aos enfermos espirituais, esse livro tem servido de roteiro seguro para que o socorro seja feito com eficiência e aproveitamento. Particularmente, temos vinculação com essa tarefa, como médium de psicofonia há mais de 36 anos. Ela se refere a ela, Marlene Nobre. E em todo esse tempo, nunca deixamos de consultá-lo, quer em nossas singelas atividades em Uberaba, onde iniciamos, quer em São Paulo, no grupo onde atuamos. Mas, como afirmamos, a renovação moral dos pacientes é a condição fundamental para a melhora efetiva dessa patologia da alma. Aprendemos, com Kardec, que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que atuam sobre ele. E também que todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso de maus espíritos, sendo o orgulho o principal dos defeitos, porque é o que a criatura menos confessa a si mesmo. Isso está no livro dos médiuns, no capítulo 20. Compreende-se assim que o mais poderoso meio a se combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se do mais possível da natureza dos bons. Carlos Toledo Rizini ressalta o quanto é necessária essa renovação moral para todas as criaturas, detalhando a necessidade do crescimento em estudo e na prática das boas obras. Isso está escrito no Evangelho para o terceiro milênio, na sua introdução. A renovação moral é fruto, portanto, do estudo construtivo, com disciplina constante, do esforço em domar as mais inclinações e também da ação incansável no bem. Em, dos outros. Através da leitura e do estudo, a criatura humana amplia a sua capacidade de discernir por suas ações no campo da reforma interior, tendo como apoio fundamental a prática da caridade e do amor. Aproxima-se o mais possível da natureza dos bons. Isso está no livro dos médiuns. Em o livro Ação e Reação, a ênfase é a mesma, pois reúne na renovação mental a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo para a colheita de simpatia, sem os quais todos os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de serem transitados. Clarencio resumiu esse programa afirmando a realização nobre exige três requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E o terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Isso está no livro Nosso Lar. Sem dúvida, é bastante válida a psicologia do desabafo, quando o paciente expulsa os resíduos tóxicos de sua vida mental. Nesse sentido, é importante o apoio de criaturas dispostas a ouvi-lo, tanto os que fazem no atendimento fraterno dos centros espíritas, quanto os especialistas idôneos que se possibilitam a aquisição de novas formas de pensamentos, amparando o seu cérebro doente. Mas, infelizmente, são bem poucos ainda os profissionais que têm coragem de sair do campo em busca de trabalhos conjuntos com os centros espíritas para a resolução dos problemas obsessivos. Por isso, nossa afirmação pelo trabalho da psicóloga doutora Edith Fiore, que não apenas estuda o assunto, como procura divulgá-lo através de livros, expondo os efeitos nefastos da obsessão. Embora suas colocações não sejam as mesmas da doutrina que abraçamos, e nem poderia ser, porque não a conhece, reconhecemos a importância do seu testemunho em favor da inclusão de tão grave problema na pauta dos estudos nas universidades. André Luiz, no livro Paz e Renovação, lembra que não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Na verdade, o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Clara, no livro Entre o Céu e a Terra, recomendou muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta de nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desande em gritos selvagens ou em considerações cruéis, porque podemos estar semeando antipatia e revolta em nosso próprio prejuízo. E Clarencio enfatizou que toda antipatia conservada é perda de tempo, em muitas ocasiões acrescidas de lacimáveis compromissos. Está no livro Entre a Terra e o Céu. No livro A Loucura sobre o Novo Prisma, Bezerra de Menezes ainda ressalta que se deve procurar elevar os sentimentos do obsidiado, incontindo-lhe na alma a paciência, a resignação e o perdão para o seu perseguidor. E o desejo, humilde de obtê-los em outra existência, foi ele o ofensor. Vemos assim que a caridade deve ser exercida como norma básica da saúde mental. Servindo a coletividade com abnegação, o obsidiado cresce moralmente e torna-se mais forte, e o obsessor ensinando-lhe o caminho do perdão. Certa vez, uma senhora disse a Chico Xavier, Chico, estou com um espírito ruim encostado em mim. Tire-lhe de mim. A resposta veio rápido. Uai, gente, para que tirar o espírito? Vamos evangelizar-nos todos juntos, encarnados e desencarnados. Isso está no livro Lições de Sabedoria. Essa é a proposta a que todos nós devemos estar atentos. Na terapêutica, não podem ser esquecidas as medidas profiláticas para se evitar o surgimento do processo obsessivo, e entre elas, a primordial e a sintonia da onda do Cristo no coração. No livro Paz e Renovação, bem como no Evangelho segundo o Espiritismo e muitas outras obras espíritas de valor, encontramos excelentes indicações dessas atitudes profiláticas. Tempo virá em que a mediunidade será, para o ser humano, imenso campo de trabalho construtivo e realização superior. Compreendendo que o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio, o ser humano procurará, então, disciplinar cada ideia, cada idioplastia a serviço do bem, sem perda de tempo em coaguladas em prisões mentais, conhecidas como antipatias, mágoas, cólera, vingança e outros quistos enfermiços, como bem lembra Elzo Ferreira de Souza. À medida que o médium depura sua mente e emprega suas faculdades no serviço ao semelhante, sem exigência de qualquer retribuição, seja qual seja a sua espécie, ele vai centrando-se e paradoxalmente abrindo-se cada vez mais para a descida de forças superiores sobre si mesmo e sobre a humanidade. E ainda ressalta a essência da mediunidade, tomando o termo no sentido amplo, é que ela se constitui em um sentido novo de percepção do divino na natureza e no homem, pelo qual não só se permite o indivíduo antever realidades de um mundo diverso, suas conexões com este, mas levá-lo a ultrapassar a relatividade de corpo e mente, razão para alcançar integrações cada vez mais amplas e unitivas, com um poder maior que é a força de luz, amor e vida, que anseia, por assim dizer, em dar-se ao homem para que possa ele conhecer-se na unidade que tudo une. Isso está em mediunidade e autoconhecimento, no boletim médico espírita número 10. Concluímos mais um importante capítulo. Deixo aqui meu e-mail para o caso de alguém querer fazer algum comentário sobre o assunto, assim como vocês podem deixar comentários aqui na área de comentários do YouTube. Eu leio e respondo a todos. Um grande abraço. Espero a todos no próximo capítulo.